Abertura Boa noite. No Show Business de hoje, você vai ver uma entrevista exclusiva especial, encantadora, com ela, Paula Fernandes, uma das maiores cantoras do país. O Show Business está começando agora, direto dos seus estudos da Band, em São Paulo. Ela iniciou carreira aos 10 anos, se tornou a musa do sertanejo. O seu último CD vendeu mais de 250 mil cópias em menos de uma semana. Nós vamos conversar com a brilhante cantora, Paula Fernandes. Paula, muito obrigado por você estar aqui conosco. Uma alegria estar com você. Eu confio. Esses olhos lindos. Muito obrigada. Não é à toa que os homens babam para a Paula Fernandes. Babam. Babam. Pela música, pela canção, pela suavidade da sua voz e pela sua figura tão doce que você é. Muito obrigada. Tem muita gente apaixonada por você, Paulinho. Ué, eu acho que sim. Eu acho ótimo, mas isso, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade em todo sentido. Mas você recebe muita bilhetes, mensagens, SMS. Tem gente que declara seu amor para você assim? É, com certeza. E um amor de várias formas, né? Todo esse universo de amor. Amizade, os fãs, crianças. Tem algumas cantadas, mas as cantadas também são diferentes, né? Eu acho até que é porque, por causa das minhas, para as minhas músicas serem tão singelas mesmo, para ser compositora das próprias mídias e tal. Mas, tudo com muito respeito. E muito direitinho de mulheres também, né? Ah, também, né? É, mas tem uma coisa muito bacana, eu sempre falo nas minhas entrevistas, é que as mulheres vão ao show, entram no camarim para pedir autógrafo para os maridos. Então, elas não têm esse homem dos maridos, né? Pelo contrário. Não, tira foto com ele, ele mais seu fã que eu até, né? Então, é muito, muito legal. Curioso isso, né? Normalmente, mulher tem esse homem com mulher, né? Tem, tem. Mas é uma coisa que sempre tem a minha preocupação de cultivar esse público, de não ser uma rival. Eu sempre uma representante. E eu sinto que tenho conquistado isso com muito trabalho, né? Eu acho que a minha figura, eu sempre me preocupei tanto em relação aos figurinos quanto ao que eu vou cantar, ao que eu vou dizer. E eu, me torno de uma pessoa de, né, com essa imagem pública e formadora de opinião, certamente sei dessa responsabilidade. Mas eu sinto, estou sentindo isso, assim, esse carinho. 90% das pessoas que vão ao camarim são mulheres. Crianças. A Valência falou de vez ou outra, vem uma cantada. Já veio uma, assim, emocionante, charmosa, elegante? Já. Poxa, esse, esse é bom. Você vê umas porcarias também que vem, né? Mas veio. Tem de tudo, né, Jó? Tem de tudo. Eu recebi um ano bastante emocionante em Portugal. Eu fiz uma turnê pela Europa recentemente e vi essa, li essa carta só no Brasil. Mas foi de chorar, assim, emoção do rapaz. Ele se tratou de um programa muito sério na garganta. Com as minhas músicas, ouvindo as minhas músicas e no período de tratamento que foi muito duro e tal. E a forma, e ele escreveu muito bem. No final da carta eu estava chorando, assim. Ele realmente arrasou. Mas ali era uma carta de amor? Era. Era uma carta de amor, de respeito a profissional, obviamente. Mas de amor também. Mas de amor também. Eu me apaixonei, nananã. E aí ele disse, tem uma coisa muito bacana que ele falou que ele ficava imaginando, imaginando uma imagem angelical, tal, tal. Não tão poderosa como ele percebeu no show. Porque ele foi ao show, ele se encantou mais ainda. Eu fiquei muito emocionada com a carta dele. Você respondeu? Não tive oportunidade ainda. Mas pretendo até publicar essa carta. Paulinha, eu vou cometer uma pequena delicadeza com você. Pergunta da sua idade. Eu tenho 28 anos. 28 anos. Quando começou, quer dizer, quando foi o primeiro violão que você tocou? Que idade você tinha? Eu tinha 8 a 9 anos. Eu não me lembro se eu ia fazer... Eu ia fazer uns 2 meses, faria 9 anos. E a minha tia tinha um violão velho, assim, no quintal. Que sonho. Isso, em Sete Lagoas. Sete Lagoas. E a minha cabeça... Minas Gerais. É uma coisa tão maluca, que aconteceu tão naturalmente, que eu já tinha cantado a primeira vez com a minha mãe. Eu pedi o primeiro violão, pra que eu arrumasse o primeiro violão pra mim. E já, inclusive, pedi que trocassem as cordas. Oito anos? Porque eu sou canhota. Mas você fazia tudo isso? Porque eu escrevo com a mão esquerda. Ah, tá. Eu sou destra pra cortar com a tesoura, só. Pra chutar ambidextra dos testes. E eu me lembro de ter pedido, inclusive, que virassem as cordas. Eu já aprendi da forma correta pra mim. E tudo muito natural. Sempre tive muita facilidade. Ritmo. Eu fico vendo algumas imagens minhas infantis. Como é que pode aquela menina ser tão afinadinha, né? E tanta notícia. E autodidata. No começo foi autodidata. Você aprendeu a tocar violão sem ninguém... Eu fiz quatro aulas com a vizinha. Sabe aquela coisa? A vizinha toca violão. Eu fiz quatro sábados. E no quarto sábado... No quarto sábado... É, eu já no primeiro já cheguei tocando alguma coisa em casa. Mas no quarto, eu me lembro que a professora se aproximou da minha mãe e falou... Dona Dulce, coloca esse menino no conservatório porque eu já não tenho mais nada que ensinar dela. E aí a gente, com pouca grana, nós acabamos não tendo essa oportunidade de investir numa aula, enfim. E eu virei autodidata mesmo. Lendo as revistas. A boca então já estava manifestada ali, né? Já estava. É muito impressionante. É impressionante mesmo. É muito impressionante. Porque é uma trajetória... Enfim, vocês tinham que morar em sete magoas. Vida simples, nada a ver. Você tinha uma família simples, humilde. Sua vida era uma vida cheia de dúvidas, né? O que você ia fazer, como ir. É, eu seria mais uma menina brincando na rua. Ir na rua, com o bonequinho de pano. É, seria. Troquei as bonecas pelo violão, exatamente. Aí dá bem. Exatamente, é. Bom, nós vamos continuar essa deliciosa conversa com a Paula Fernandes, que está contando aqui um pouco da sua trajetória de vida, sua alma, sua existência. E foi muito curioso, e você também. Daqui a pouco nós voltamos na entrevista com ela, Paula Fernandes. O verão 100%, só mesmo com uma cerveja 100%. E peipada, o seu verão fica 100%. O que é isso aí? Boa dieta. Justo. Vida com moderação. Você sabia que fitas de vídeo, slides e filmes se deterioram ao tempo? Qual a solução? Converter tudo para DVD. Nós, do Aproximar Cine Vídeo, somos especializados em conversão de filmes, vídeos, fotos e slides para DVD. E fazemos isso com muito carinho e tecnologia, porque tudo que for importante para você é muito importante para nós. Preserve suas lembranças. Nós estamos de volta na entrevista com a brilhante cantora e linda Paula Fernandes. Paulinha, você lá em Sete Lagoas, o que faziam os seus pais? Meus pais, nós tínhamos uma pequena propriedade, onde eu vivia até os 7 anos. E nós produzíamos, maçã, queijo, tinha de tudo lá. É uma cultura de sobrevivência para a família. Mas a gente vendia na feira. Na feira. Na feira. E nós tínhamos uma mercearia também, onde a minha mãe trabalhava. Mas muita dificuldade, né? Muita. Eu tenho muita orgulha da minha origem. Não tinha nem a cidade que vendia dificuldades. Eu nunca, eu vou dizer, na lata, eu nunca passei fome. Mas nós realmente vivíamos com o mínimo. Mas para mim aquilo era lindo, né? Porque eu vivia no meio da natureza e brincava com as árvores, tinha cavalo. Então para mim estava... Você ajudava os seus pais? Você ia catar banana? Ah, ajudava. Eu lembro de várias vezes ter ajudado meu pai a plantar até capineira. Não sei se as pessoas sabem o que é, mas... Eu não sei. É, o capim para cavalo. Às vezes tem... E aí tem que ser plantado um dia de que tem que estar chovendo. Tem todo um processo. Nós tínhamos lá mais ou menos oito mil pés de banana plantados pelo meu pai e mais um. E assim vivíamos, assim, na simplicidade. A casa era pequena, não tinha banheiro dentro de casa. Ainda era aquele quartinho. Quartinho fora. Exatamente. E eu vivi nesse ambiente. Pode ser irmãos? Moramos, na verdade, morávamos eu, a minha mãe, o meu irmão, mas com a avó, o tio, o avô... Todo mundo era uma casa pequena? Uma casa relativamente pequena. E um irmão? Aquela de adobo ainda. Sim. Mas eu tenho um irmão, mas não. Ou seja, de barro, gente? É, na verdade, ele é feito... não é só de barro, né? Tem todo um processo ali, mas a gente chama de adobo, de... Tem gente chama de pau-a-pique, mas aí é um outro material. Era adobo mesmo. Agora, como é que você fez os seus estudos? Eu fui para Sete Lagoas, há sete anos, para estudar, mas aos oito comecei a cantar e dividi o meu tempo entre os estudos e a carreira. Mirim. Mas já a carreira? Já. Você já tinha carreira? Há uns dez anos eu estava vendo o primeiro disco. Nossa! Exatamente. Dez anos. E quem bancou esse disco para você? Ah, eu lembro que foi o meu pai, a gente teve alguns estatucinhos, assim, dos vizinhos, da cidade vizinha, tinha festeito e tal. E aí eu vim para São Paulo, lembro de ter gravado esse disco em dois dias, que é o que tinha. Foi ótimo mesmo. Foi super bacana. E aí o primeiro CD, portanto, você gravou com dez anos? Era disco vinil ainda. Ah, disco vinil, né? Seria a última fase, né? Era a última fase. Exatamente. Isso foi em que ano? Aí eu tinha, eu ia fazer o quê? Ia fazer onze anos, foram, foi, eu tinha dez anos, e inclusive eu me mudei para cá aos doze, e aqui permaneci durante uns sete anos, mais ou menos. Já ia cantando. Mas o que você fez? Dez, onze, doze anos, você se apresentava onde? Em rádio, já? Em programa de televisão? Já, com nove anos, participava de um programa de rádio. Já era toda desvolta, estava muito tímida, mas eu acabei tendo que... O que veio com você para São Paulo? A família toda, mamãe, papai, cachorro, papai, irmão, tudo. Mas tudo vai depender de você? Completamente no escuro. A cultura rural, estamos lá na casinha de vocês. Nós vendemos a propriedade, investimos em outras coisas, para a carreira, nos mudamos para cá. Uma vida muito complicada, muito difícil, ninguém imaginava com o que nos depararíamos, assim. Eu acho que foi muito legal. Eu faria tudo de novo, mas nós viemos ao escuro. Agora, Paulinha, a família toda veio em torno de você. O projeto era Paulo Fernandes? Quer dizer, fez lá as economias, o que vendeu, da terrinha, da casa, da missaria. Isso. Seu pai e sua mãe trouxeram tudo, fizeram uma poupança, vão tratar da carreira da Paula. É, foi que investia na medida que eu ia trabalhando também, a gente reinvestia. Não necessariamente que viviam só do meu trabalho. Eles faziam freelancer também nos shows onde eu trabalhava. Minha mãe trabalhava na portaria, meu pai trabalhava, dia fez, na bilheteria. E aí a gente conseguia equilibrar o orçamento da casa, assim. Mas, depois de um tempo, acabou com o meu trabalho. Digamos que a minha remuneração era maior que a minha mãe e do meu pai. Mas a gente equilibrava, assim. Agora, qual foi a primeira apresentação que você fez? Aquela oficial, que você lembra que está na sua memória, na sua história, na sua biografia? Foi, a apresentação mesmo foi na escola. Eu lembro que eu não sei se eu estava na terceira série, quarta série. Isso aí é em Sérgio Laguna. Era, foi. E eu fiz voz de violão. Tem algumas fotos desse dia. E a primeira apresentação paga, onde você recebeu para cantar. Não importa se foi muito... Eu não me lembro bem. Eu creio que tenha sido em Pedro Leopoldo. Eu tinha uns, acho que uns nove anos, não tinha disco ainda. Foi voz de violão. Tem várias imagens. E ali teve um cachezinho que você viu? Acredito que sim. E eu me lembro que me prometeram que eu iria terminar o show e andar a cavalo depois. Mas aí, era meio pagamento. É, eu adoro cavalo. Eu estou apaixonada. Mas eu me lembro que o cavalo, enquanto eu estava cantando, ele estava, o pessoal estava montando. E ele atropelou. Tiraram o cavalo, eu fiquei sem montar. Sem cavalo. Sai de lá, assim, aos trancos. Cara, cavalo me lembra rodeios. Você cantou em rodeios, não tem problema? Muito. Desde pequenininha. Faz a minha vida inteira, Jô. E desde pequenininha, não foi? Pois é, desde pequenininha. É um ambiente que eu gosto muito, né? Eu gosto também. Eu sempre convivi muito com essa. Eu não gosto de judiar dos bichos. Mas sei de histórias que, às vezes, os bichos são mais empatados que muita gente. E convivi com esse ambiente, vivia nesse ambiente, brincava nos bichos, adorava. E fazia abertura, né, dos grandes artistas na época. Continuam sendo grandes artistas, mas com o passar do tempo, né, as coisas vão... Paulinha, e hoje? Você continua fazendo rodeio? O pessoal te convida? Continua. Eu sempre, eu sempre muito. E é muito prazeroso. Eu adoro, adoro tudo, assim. O ambiente, as pessoas, o espírito, né, que as leva... Elas levam lá, e eu fico assim, nossa, é muito bacana. Eu adoro. Na verdade, acho que é um dos seus mais gostos de fazer, né? Faz assim, um ambiente, um cavalo, um cheirinho, um cheirinho. Quem não conhece ainda, vale a pena. Hoje, você tem no Brasil inteiro. Tem as grandes feiras. São Paulo, Minas, Goiás. Hoje, você tem no Brasil inteiro. Exatamente. Eu quero muito.